A primeira reunião da CPI da Eutanásia ouviu hoje à tarde na Câmara Carolina Vilela, coordenadora do Bem-Estar Animal de Ribeirão. Uma das principais questões levantadas pelos vereadores é o sucateamento da pasta que não faz o devido socorro aos cães e gatos localizados na cidade. A Comissão Especial de Estudos foi convertida à CPI. A primeira reunião aconteceu hoje à tarde na Câmara e contou com a presença de ativistas da causa animal durante os questionamentos dos vereadores, a coordenadora do CEBEA, Carolina Vilela. E não é o primeiro depoimento da coordenadora na Casa de Leis. Desta vez a grande motivação seria o procedimento de eutanásia que estaria acontecendo em desconformidade com a lei. Dos 129 animais que entraram na coordenadoria no ano passado, 112 foram eutanasiados no mesmo dia. Isso evidencia uma carnificina, isso evidencia um centro de extermínio de animais. E hoje no depoimento da CPI, o que nós assistimos foi a Carolina testemunhando mais uma vez que a precariedade na coordenadoria é muito preocupante. E foi por várias vezes que o sucateamento da coordenadoria do bem-estar animal foi usado como justificativa. Por lá o sistema operacional ainda não é informatizado. Sucateada no estado de precariedade preocupante, desorganizada administrativamente, sem um sistema básico de comunicação que permita um arquivamento, um fichamento correto dos laudos. O que ela revelou aqui mais uma vez é que a coordenadoria está no estado de precariedade preocupante e que a prefeitura tem que agir. Precisa de um trabalho efetivo e a falta de estrutura do poder público não é motivo, não é argumento para assassinar animais. Entre os assuntos abordados durante a sessão de perguntas, o resgate de animais que precisam de socorro e a falta de um plantão efetivo. Se você leva até o SEBEA porque você liga, eles demoram quatro horas, o cão agonizando, eles não recebem na porta do SEBEA. Isso é um absurdo, contrário à lei e contrário à responsabilidade deles enquanto poder público. Em perguntas específicas sobre o tratamento dos animais recebidos na coordenadoria e valores gastos com eutanásias, Carolina Vilela preferiu não se manifestar. O assunto ainda será abordado em próximas sessões da CPI que vai convocar veterinários e encarregados que trabalham na divisão. Ao final da sessão, a coordenadora preferiu deixar a câmara sem falar com a imprensa. O Tribunal Regional Eleitoral autorizou para o dia 3 de junho a nova eleição de Santa Cruz das Palmeiras. As convenções partidárias para a escolha de candidatos e formação de coligações deverão ser realizadas entre 26 de abril e 1 de maio. Em fevereiro do ano passado, a justiça caçou o prefeito e o vice por comprovação de fraude na arrecadação de recursos das eleições de 2016.